O Edifício Atlas em Aveiro recebeu um evento especial, a apresentação do livro Palabras Descruzadas do conhecido economista, professor universitário e ex-ministro António Bagão Félix. Esta iniciativa foi promovida pelo Rotary Clube de Aveiro e aberta a toda a comunidade. O projeto Quintas Leitura, na Biblioteca da Figueira da Foja, recebeu a jornalista Cândida Pinto como convidada especial. Dona de uma narrativa poderosa, Cândida não veio apenas partilhar a sua vasta experiência em reportagens. A jornalista veio apresentar o livro Ucrânia Insubmissa, que escreveu com o colega repórter de imagem Duarte Aruz. Ucrânia Insubmissa, que escreveu com o colega repórter de imagem Duarte Aruz.